Galera, eu sou o Krigner e eu tô aqui pra responder uma pergunta que sempre aparece pra mim e que, na verdade, nós na Escola Dunamis recebemos sempre. Como é que eu posso tornar o meu momento de oração ainda mais efetivo, ainda mais interessante, ainda mais apaixonante? E eu tenho aqui algumas dicas pra te dar. Mas antes disso, eu queria que você que tem alguma dificuldade em ter uma rotina de oração ou, na verdade, em de gostar, ter prazer no seu momento de oração com Deus, escutasse esse testemunho. Uma vez eu tava conversando com uma intercessora, uma pessoa bem mais velha do que eu e falando a mesma coisa que muita gente se questiona todos os dias. Cara, o meu tempo de oração é entediante, não tá legal, eu não tô vendo resultado e também eu fico até com sono, eu durmo muitas vezes orando porque eu não consigo engajar, engatar num relacionamento próximo aí, numa coisa mais dinâmica com Deus. E a resposta dela foi a seguinte, ela falou pra mim, tá bom, no seu quarto quando você ora, quem que tá ali presente? Eu falei, ah, tô eu, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela falou, exatamente. Se tem vocês dois naquele quarto e a comunicação não está tão legal assim, para e pensa comigo que você está conversando com o Rei dos Reis, o Deus Criador de todo o universo, aquele que fez os animais mais bizarros da face da Terra, aquele que fez as coisas mais incríveis que a gente olha e a gente fala, cara, Deus é tão perfeito, olha só como Ele teve criatividade de fazer essa flor, de fazer esse animal, de fazer essa coisa aqui na natureza. Se tem só vocês dois numa sala ou num quarto e a conversa tá chata, de quem você acha que é a culpa? E quando eu vi aquilo eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente no meu tempo de oração, no momento em que eu separo para poder falar com Deus e ter interação com Ele, porque tem alguma coisa que não tá rodando aqui e a culpa com certeza não é dEle. E aqui vão três coisas, três passos práticos, na verdade, que você pode fazer para melhorar cada vez mais a sua oração, o seu tempo de oração e, na verdade, trazer ainda mais resultado para o seu tempo com Deus. Na verdade, essa receitinha é a receita que toda criança aprende na escola quando vai apostar corrida. São três etapas, preparar, apontar e vai. Quando você se encontra num momento de oração, você está nessa fase de preparar, é o seu primeiro passo para essa jornada de oração e de intercessão. Essa fase do preparar é o momento em que você recupera dentro de você algumas verdades. Você traz à tona verdades a respeito de quem você é em Deus e quem Deus é para você. É nesse momento que você começa fazendo orações de agradecimento, de adoração, de contemplação. É como Jesus começou a oração do Pai Nosso dizendo Pai Nosso que estás nos céus. Ele está reconhecendo aonde Deus está e o Senhorio dEle sobre todas as coisas. Ele fala, santificado seja o teu nome, tu és santo. Ele está reconhecendo quem Deus é para ele, mas quem Deus é na identidade dEle também. E uma vez que você, então, traz esse momento de preparação, você está pronto para dar o segundo passo na sua oração, que é o passo do apontar. Eu já estabeleci verdades a respeito de quem eu sou em Deus, eu já estabeleci verdades a respeito de quem Deus é para mim, então eu já fechei os meus ouvidos para as mentiras, para as preocupações mundanas. Agora eu estou pronto para apontar a minha oração, direcionar a minha oração para algum foco específico. É nesse momento que você deixa de ser aquele cara metralhadora que quer atirar para tudo que é lado, que quer orar pela salvação do Cambódia, do Brasil, o governo de Deus em Brasília, orar pelas viúvas, pelos órfãos. E você escolhe um alvo específico de oração. Você vai se focar em orar por um tema específico. É muito válido você orar por tudo, mas se você orar por uma coisa de cada vez com qualidade, você vai ter ainda mais resultado e muito mais engajamento seu na sua própria oração. Nessa fase do apontar, você começa a direcionar quais são os seus alvos de oração. Hoje eu quero orar pela salvação da minha família. Hoje eu quero orar pelo crescimento da minha igreja. Hoje eu quero orar pelo meu desenvolvimento espiritual. Hoje eu quero orar pela minha intimidade com Deus. Hoje eu quero orar por uma provisão financeira. Você expressa os seus sentimentos, os seus desejos, as suas ideias. Você traz isso diante de Deus. E essa segunda fase, a fase do apontar, ela é dividida em dois. Você fala, você se expressa e você também ouve. Sabe, muitas vezes a gente tarda a receber respostas de Deus. A gente demora para poder ouvir alguma coisa de volta dele, porque nós estamos com os ouvidos fechados, muito mais preocupados em falar, falar, falar e pouquíssimos dedicados a ouvir o que ele tem para nós. Às vezes algumas respostas de fato demoram. A gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que esperaram dias e dias, até semanas, até anos, para receber uma resposta de Deus. Mas na maioria das vezes nós não estamos preparados para ouvir, ou na maioria das vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Por isso que essa fase número dois, de apontar, é a fase que nós falamos, mas também nós ouvimos. Você expressa os seus desejos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias, e você também para um tempo para parar de falar, deixar com que o Espírito Santo traga uma resposta baseada na palavra, ou até através de uma revelação sobrenatural para você. E uma vez que você recebe essa resposta e revelação, você está pronto então para dar esse terceiro passo, que é o passo do vai. É aquele momento que dá aquele tiro e você recebe a autorização, você recebe o embalo para agir na palavra que você acabou de receber de Deus. Então você fez como Davi, muitas vezes como nós lemos em Salmos, em que ele relembra a alma dele sobre as verdades que Deus já declarou sobre ele mesmo. Então essa é a fase número um, é a fase da preparação. Depois a fase número dois, é a fase em que você aponta quais são os seus alvos de oração, quais são os seus objetivos. E nessa fase você fala, mas você também ouve. E aí então você está munido de toda a informação, de toda a revelação, de toda a verdade e acima de tudo, de toda a autoridade para entrar na terceira fase e agir de acordo. É a fase do vai, declara aquilo que Deus te falou, age com fé naquilo que Ele já te mostrou, faz alguma coisa com aquilo que você acabou de receber em oração. Jesus, Ele instrui os evangelhos, aquilo que vocês ouvem no secreto, vai para o telhado e declara, grita para que todo mundo possa ouvir. Uma vida de oração faz com que você receba revelações que vêm direto dos céus e você possa então proclamar sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua universidade. Esse é um estilo de vida que nós consideramos como estilo de vida Dunamis. Nós temos uma aula no Dunamis Sprint que fala exatamente sobre qual é o estilo de vida que nós acreditamos ser um estilo de vida de avivamento e reforma nos dias de hoje. E a oração é um pilar fundamental para isso. É lá que você se lembra das verdades, você aponta os seus objetivos, você ouve a direção de Deus e você age em cima daquilo. Com certeza, seguindo esses três passos, preparar, apontar e vai, você vai ter um estilo de vida de oração que é muito mais instigante, muito mais interessante do que aquele que você vivia lá atrás. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se cadastrar aqui e receber todas as nossas informações do Dunamis Sprint e também da Escola Dunamis. Que Deus abençoe você.